Então, pelos meus cais, a parte prática, né? Então, agitação, tem Mi menor Sol, né? Isso é o Mi menor tradicional. Então, fica o dedo 2 direto, né? Que é a base. Misão e Sol se suando, né? A agitação toda, tem 1, 2, 3 e 4. Só o compasso 1. O compasso 2 só. Mesma editação do começo. Meditação completa, 2, 3, 4, né? Grumático, Dó, Si, Dó, Dó, Cí, Dó, Cí. Música Então, é sempre prolongando o baixo, né? Usando o som arpejo, mão direita. Música Usando o polegar, indicador, né? Um indicador de metal, fazendo... sentindo de paleta Música Usando o principal paletado, né? O objetivo principal é o paletado alternado, pegar o compasso 1, compasso 2, ficar fazendo 1 e 2, o tempo é 56, mas se subir na velocidade é legal também pra treinar a paletada. Matendo o pé também pra ter o tempo, mais rápido, dá análise para a paletada da Peruvian Skies. E aí E aí E aí E aí E aí